Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de técnico de segurança do trabalho. Bom, hoje eu vou continuar então meu vídeo, a segunda e a parte final então do vídeo onde eu ensino vocês a calcular então a vazão e como obter o volume para a coleta de agentes químicos, tá? Então no primeiro vídeo nós vimos então que vai ser feita a coleta do tricloroetileno. O tricloroetileno é um dos componentes presentes no óleo de corte, tá? O óleo de corte que é usado num departamento de manutenção, por exemplo. E nós vimos que o tricloroetileno, analisando a FISPIC do produto, né? Ele estava presente num grande volume, né? Em termos de porcentagem dentro daquela mistura. E vimos também que o uso do óleo de corte gera esses vapores de tricloroetileno no ar. Bom, para saber o nível de concentração ao qual o trabalhador está exposto, é necessário então fazer a quantificação do tricloroetileno. E para fazer a quantificação do tricloroetileno, utilizaremos então uma bomba de amostragem, operando em baixa vazão, e utilizaremos um meio de coleta adequado, um amostrador que tenha a capacidade de reter esse vapor para que posteriormente ele possa ser analisado pelo laboratório. Bora lá então ver como nós fazemos então esse cálculo de vazão. Mas antes, cabe lembrar sempre, não se esqueça, se inscreva no canal do professor Gustavo e fique por dentro das últimas notícias em higiene ocupacional e dos vídeos que eu posto abordando esse mesmo tema. Não se esqueça, se inscreva no canal. Bom, então a gente, para fazer o uso da bomba de amostragem, nós temos que consultar o método analítico. Vocês viram que no primeiro vídeo nós consultamos o método analítico direto no site do NIOSH, do CDC. Vocês podem consultar também esse método analítico numa própria guia que o laboratório fornece. E tendo essa informação, você vai saber qual é o volume e a vazão que você tem que utilizar. Aí é um procedimento simples de calibração que vocês estão vendo na imagem. A calibração deve ser feita antes e após a medição. Depois é calculada a vazão média e ela não pode ser maior do que 5%. Eu posso abordar esse tema no próximo vídeo. Bom, mas vamos falar do método de amostragem. Olhando o método de amostragem, vocês vão ver que ele vai conter algumas informações importantes. Qual é o amostrador que eu vou usar? Eu vou ter que usar um tubo adsorvente. Esse tubo adsorvente vai vir com casca de coco, que é o material que a gente usa para obter o carvão. Esse carvão ativo que a gente fala vem da casca do coco. E ela é utilizada aqui como carvão. Ele é processado, é claro. E essa casca aqui dá origem ao nosso carvão, oriundo dessa casca de coco que vai ser usada aqui no tubo adsorvente. A vazão dessa bomba de amostragem, que está aqui expressa por flow rate, essa vazão vai de 0,01 a 0,2 litros por minuto. Ou seja, nós temos uma bomba de amostragem operando em baixa vazão. Toda vez que a gente fala de uma vazão menor do que 0,5 litros por minuto, estamos falando de uma bomba de baixa vazão. Qual é o volume de ar mínimo e máximo de coleta? O volume de ar mínimo e máximo vai de 1, que é o mínimo, e 30 litros o máximo. Ou seja, eu tenho que garantir que durante o meu período de amostragem, eu passei pelo menos 1 litro de ar por esse amostrador e no máximo 30 litros. Esse volume máximo é sugerido, tá? Eventualmente você pode até passar um pouco dele, mas isso tem que ser feito com muito critério, porque em caso contrário, se você tiver uma grande concentração desse agente químico, ou, por exemplo, você tiver um índice de umidade muito alto, mas muito alto mesmo, a lá Manaus, por exemplo, você pode saturar o seu amostrador. Então, por isso que o ideal é você recomendar, é você usar os volumes de ar que estão recomendados aqui. O transporte vai ser de rotina, quando você tem que transportar esse amostrador refrigerado, por exemplo, se há algum tipo de transporte que precisa ser feito ao condicionamento especial, vai estar descrito aqui, tá? Nessa parte, mas aqui é de rotina mesmo. Aqui é o tempo de estabilidade, tá? Esse tempo de estabilidade, muitas vezes, o laboratório te fornece. A amostra, ela tem um período de estabilidade de 7 dias. Então, você tem 7 dias ali para devolver a sua amostra para o laboratório. Então, essa estabilidade da amostra aqui, ela é não determinada para o caso do método para o tricloretileno. E aqui é o branco de campo. O branco de campo determina a quantidade de amostras de controle que você tem que ter por um conjunto de amostragens. Então, aqui eu tenho que ter dois brancos de campo para 10 amostras coletadas. Esse branco de campo é um grupo controle que eu uso para determinar se houve contaminação da minha amostra. Então, são amostradores que eu vou analisar no laboratório como o amostrador que eu fiz a coleta, porém, eu não vou usar ele para fazer nenhum tipo de coleta. Eu vou simplesmente abrir, vou quebrar as pontas desse tubo, quando eu estiver calibrando a minha bomba, quando eu estiver colocando esse amostrador na minha bomba, e depois eu fecho esse branco de campo e mando ele para o laboratório para estimar se houve alguma contaminação durante essa etapa de preparação da minha amostragem. Beleza? Então, tudo isso que eu peguei são informações que vieram direto do método analítico. Mas quando você analisa o diretório de análise de qualquer laboratório que você venha a usar, essas informações estarão lá também. Bom, qual que é o limite de tolerância do tricloroetileno? Nós temos limite para o tricloroetileno na CGH, no livreto da CGH. Então, vocês podem ver que o TWA, que é o limite de tolerância média ponderada no tempo para 8 horas de trabalho, e que deve ser analisado em uma jornada de trabalho representativa, deve ser analisado por um período de tempo representativo da exposição do trabalhador, esse TLV e TWA é de 10 ppm. Agora, aqui no Brasil, pelo anexo 11 da NR15, esse valor é de 78 ppm. Bom, não preciso dizer isso, acredito que quem esteja vendo o vídeo até sabe, mas o Brasil tem limites de tolerância que estão totalmente defasados em relação à CGH, haja vista que nós tivemos como base os valores da CGH do ano de 1976, para serem adicionados na portaria 3214 de 1978, no anexo 11 da NR15. E, desde então, pouquíssimos agentes químicos passaram por alguma alteração. Boa parte deles, desde então, continuam os mesmos, como o caso do tricloroetileno. Então, vocês podem ver o grande gap que tem aí entre os dois limites de tolerância. Bom, mas se tem limite de tolerância no Brasil, nós devemos utilizar ele. Por mais que seja para fins de elaboração do PPRA. Eu sei que muita gente pode me criticar em relação a isso, mas se você for parar para ler a norma regulamentadora, você só pode usar os limites de tolerância da CGH, caso não haja limite de tolerância especificado na legislação brasileira, o que não é o caso do tricloroetileno. Bom, então, o nosso objetivo é analisar a concentração para comparar com o limite de tolerância média ponderada no tempo para 8 horas. Não esquecendo que o limite de tolerância do anexo 11 da NR15 também é uma média ponderada no tempo para as mesmas 8 horas. Então, qual que é a fórmula da vazão? A vazão vai ser calculada muito facilmente. A vazão é calculada, que a vazão representa pela letra Q aqui, tá? Vazão é igual a volume dividido por tempo. Esse volume é dado em litros e o tempo é dado em minutos. Tudo bem? Bom, então, vocês estão vendo que para chegar ao resultado da vazão, eu preciso apenas pegar o volume e dividir pelo tempo. Então, vocês vão ver que não tem segredo para fazer isso. A vazão indicada pelo método NIOSH 1022 é de 0,01 a 0,2 litros por minuto. E o volume recomendado vai de 1 a 30 litros. Então, eu posso escolher um intervalo de volume que esteja dentro dessa faixa aqui para eu substituir na minha fórmula. Eu posso escolher qualquer valor que esteja de 1 a 30 litros para eu colocar na minha fórmula e assim poder substituir a parte do volume, ok? Bom, uma outra coisa que eu considero bem importante é você sempre fixar o tempo na sua amostra. Então, das variáveis que você tem aqui, eu acho legal fixar o tempo porque vai ser bem mais fácil da gente trabalhar com esse tipo de informação, tá? Por quê? O tempo de amostragem é uma média ponderada no tempo, né? O limite de tolerância é uma média ponderada no tempo. Então, eu tenho que analisar quantitativamente essa exposição durante toda a jornada de trabalho. Não se esqueçam, então, que o limite de tolerância do tricloroetileno é uma média ponderada no tempo para 8 horas. E que a recomendação do manual do NIOSH, o manual de estratégia de amostragem do NIOSH, é que eu faça uma quantificação que tenha uma duração de pelo menos 70% da jornada de trabalho. Então, se eu for levar em consideração uma jornada, vai, a jornada padrão que a gente costuma adotar, é uma jornada padrão de 8 horas de trabalho. Se você for quantificar 70% dessa jornada de trabalho, arredondando, arredondando, a gente costuma colocar que vai ser 6 horas, mais ou menos 75%. Mas seria algo em torno de 5 horas e meia para você ter esse 70% da jornada de trabalho amostrada. Mas não se esqueçam, o ideal é sempre você tentar medir a jornada integral de trabalho. Então, por isso que eu recomendo fixar o tempo. O tempo vai ser fixado da seguinte forma. Suponhamos que a quantificação vai ser feita durante as 8 horas. Ou seja, para eu estimar qual é o valor em minutos de 8 horas, basta apenas multiplicar 8 por 60. Cada hora tem 60 minutos. Logo, 8 horas vai ser 8 vezes 60. 8 vezes 60 é igual a 480 minutos. Então, aqui nós fixamos o tempo. O tempo vai ser fixado em 480 minutos, que é o tempo de duração da minha amostragem. É o quanto que a bomba de amostragem vai ficar operando. Bom, tendo encontrado o tempo, a gente precisa determinar agora qual vai ser o nosso volume. O volume do método permite valores que vão de 1 a 30 litros, como eu falei para vocês. O volume recomendado é de 1 a 30 litros. O ideal é sempre você tentar coletar o volume máximo de ar possível. Quanto mais ar coletado, quanto maior o volume de ar coletado, mais representatividade você vai ter na sua amostra. Então, aqui o volume eu substituí pelo valor máximo que o método me permite. Ou seja, 30 litros. Então, eu fiquei com 30 dividido por 480. 30 dividido por 480 deu 0,06. Certo? E aí o pessoal me pergunta, Ah, Gustavo, por que litros por minuto? Tá? Só lembrando que eu arredondei, tá? Para duas casas depois da vírgula, esse valor de 0,06. Tá? Então, são duas casas depois da vírgula. E por que o resultado foi expresso em litros por minuto? A vazão, ela está expressa em litros por minuto, porque eu dividi o volume, o volume foi dado em litros, e o tempo foi dado em minutos. Então, quando eu faço essa divisão de litros por minuto, eu não consigo cancelar nenhum deles, então a minha unidade de medida fica em litros por minuto. Ou seja, a vazão que eu vou utilizar durante esses 480 minutos, para coletar um volume de 30 litros de ar, vai ser uma vazão de 0,06 litros por minuto. Bom, agora nós devemos, então, analisar o resultado obtido. O valor da vazão foi de 0,06 litros por minuto. E nós seguimos o método NIOSH 1022. Bom, a vazão indicada, a vazão indicada, ela vai de 0,01 litros por minuto a 0,02 litros por minuto. Se a gente for parar para analisar, 0,06 litros por minuto, ele se encontra dentro do intervalo de 0,01 e 0,02. Então, vocês podem perceber que nós conseguimos atender o que o método pede, porque a vazão que nós obtivemos aqui, ela está dentro do intervalo recomendado, dentro do intervalo proposto pelo método. E o volume também está, porque o volume recomendado vai de 1 a 30 litros. E nós escolhemos o volume máximo, ou seja, dentro do que é recomendado pelo método. Então, olha só, fazendo esses cálculos, vocês já têm tudo pronto para pedir a sua amostra para o laboratório. Eu quero quantificar o tricloroetileno pelo método NIOSH 1022. Essa quantificação vai ser feita durante 480 minutos, com uma vazão de 0,06 litros por minuto, que vai coletar um volume de ar de 30 litros. E esses valores, eles vão ser comparados posteriormente com o limite de tolerância média ponderada no tempo presente no anexo 11 da NR15. E você também pode fazer uma comparação com o valor da CGH. Mas, legalmente, a gente tem que usar o valor da Nexo 11 e da NR15. Bom, então aqui está a conclusão. A gente vai quantificar, então, a exposição dos trabalhadores ao tricloroetileno com base no método analítico 1022 do NIOSH, usando essa bomba de amostragem que vai estar operando em baixo fluxo, em baixa vazão. Onde essa vazão, quando ela é inferior a 0,5 litros por minuto, nós estamos operando com uma bomba em baixa vazão. Por isso que você tem que ver bem a bomba que você está usando para ver se ela tem capacidade de operar em baixa vazão. Não são todas que conseguem fazer isso, ok? E a bomba estará ligada a um tubo de carvão ativo de 100 por 50 miligramas. Beleza? É isso. Sem segredo, tá, pessoal? Ah, e só lembrando de uma coisa. Quem vai te devolver o resultado dessa quantificação que você fez usando todos esses parâmetros é o laboratório, tá? Então, o laboratório precisa saber qual foi o volume de ar coletado para determinar a massa que foi, perdão, que foi retida no amostrador para determinar a concentração. Se o laboratório não souber o volume de ar coletado, ele não vai conseguir te dar a concentração, porque a concentração é massa dividido por volume. Se eles não souberem o volume, eles não têm como determinar isso. Por isso que você é obrigado na cadeia de custódia a preencher essas informações, tá? Não adianta nada o laboratório estimar a massa em miligramas por metro cúbico aqui, por exemplo, se eles não vão conseguir converter isso daqui em concentração depois. Essa concentração pode ser dada em miligramas por metro cúbico também ou se não, vai ser dada em ppm depois, ok? Bom, então, essa concentração quem vai te dar é o laboratório. O laboratório vai expressar essa concentração em ppm quando for gás e vapor, por exemplo, e em miligramas por metro cúbico quando for, então, um aerodispersóide. Mas lembre-se, o laboratório só vai conseguir fazer esse trabalho se você, por sua parte, como profissional técnico, fez todos os procedimentos adequados e preencheu a cadeia de custódia informando, principalmente aqui, o volume de coleta. Mas sem esquecer dos demais dados. Tempo de amostragem, vazão, nome do funcionário avaliado, enfim, tudo isso é muito importante. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que eu faço a questão de responder. Em caso de dúvidas, estão aí meus canais de comunicação, o meu e-mail da consultoria, da minha consultoria, o site da consultoria está aqui embaixo, gvseguranca.com.br, o meu site também, pessoal, caso vocês queiram entrar em contato, e no YouTube, aqui o canal Professor Gustavo Rezende de Souza. se inscrevam no meu canal, curtam aí o conteúdo, e nos vemos em breve. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.